Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje vamos conferir um super lançamento chamado 192 Final Battle. Ele trata-se de um game de sobrevivência pós-apocalíptico, um jogo no estilo Battle Royale, porém com uma proposta muito diferenciada, super inovadora, eu particularmente ainda não tinha visto e acredito que muitos de vocês ainda não conheceram um game nesse estilo. Então, eu acredito que vale muito a pena a gente dar uma conferida. Sem muita enrolação galera, já vamos entrar no game e vamos começar aqui a nossa aventura. Quando uma outra crisis lhes, uma nova legend é tornada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza galera, estamos aqui então no lobby do game Onde eu quero começar mostrando pra vocês os personagens que tem disponível pra gente jogar Nesse jogo aqui você não vai customizar um personagem de início Já existem personagens prontos no jogo E aí depois você pode ir customizando eles, botando roupas, skins, esse tipo de coisa aí Tipo Free Fire, que a galera adora botar uma skinzinha e tudo mais Os personagens que a gente tem de início aqui, tem até alguns com skin já Então isso é uma coisa legal Não sei se vai dar tempo de destravar essa skin no beta Porque o beta só dura até amanhã, então vai ser bem curto Eu vou escolher essa personagem aqui porque eu achei ela bem da hora Então a gente vai fazer uma partidinha com ela, ela é bem top E esse vídeo aqui galera, vai ser um vídeo um pouquinho diferenciado Nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês o F4 Falcon Novo controle gamepad ou gatilho, como se preferirem chamar Da marca GameSir Cara, esse aparelho é simplesmente incrível Eu recebi ele da GameSir, então já queria agradecer por terem me enviado o aparelho E eu vou testar ele nesse jogo novo Olha como ele é maneiro, como que ele acopla no celular É bem interessante Vou mostrar aqui pra vocês, já está conectado aqui direitinho O design dele cara, é bem bonito Os gatilhos são confortáveis, tudo bem acolchoadinho, bem legal Esse encaixe de baixo é plano, dá até pra você colocar o celular em pé Aqui na parte de trás galera, ele é bem interessante também Ele fica acoplado no celular, ele parece ter um avião né cara Olha só que bonito mano E fica bem confortável pra você jogar Isso é uma coisa que eu gostei Aqui em cima galera, ele tem os gatilhos E além disso, pera aí, apertei aqui sem querer Além disso, ele tem outro botão aqui, que é o modo turbo Pra você disparar por rajada de 3 tiros Tem também rajada de 6 tiros E o mais insano, 9 tiros com apenas um toque no gatilho Muito da hora, você pode configurar pros dois lados Então você escolhe aí com qual lado você quer atirar, qual lado você quer mirar É um aparelho muito insano Dá pra ficar bem apelão galera Bora logo pra prática então Vou iniciar aqui uma partida pra gente já conhecer o jogo E também ir testando aí o aparelho Beleza galera? Bom, o que eu posso dizer cara, é que eu curti bastante o jogo Ele traz uma proposta bem inovadora Tem muitos elementos legais que eu vou mostrar pra vocês De cara, vamos começar falando então da parte gráfica Eu achei que ele tem um gráfico muito bonito E cara, ele é um jogo leve Ele pede aí cara, um aparelho com 2GB de RAM Snapdragon 415 E ele ocupa como armazenamento apenas 1.57GB No caso dá 1.570GB Bem levinho Vai dar pra rodar aí em dispositivos um pouco mais básicos No meu aparelho ele apresentou boa otimização Lembrando é claro que eu estou jogando no OnePlus 7 Então deixem um comentário aí de como o jogo performou no celular de vocês Depois de vocês testarem, voltem aqui Comentem aí se tá otimizado ou não Se foi legal a experiência ou não Beleza galera? Bom, a gente já vai começar aqui né Tá ali na contagem regressiva pra abrir o mapa E aí eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como é que funciona o jogo Bom galera, como vocês podem ver ó As condições de vitória são que você colete mil cristais Existem cristais ó, espalhados em determinados lugares do mapa E aqui a gente vai escolher um desses lugares né Pra gente cair Só que vocês estão vendo, cada pontinho vermelho desse É outro jogador escolhendo onde vai cair Então a ideia é que você tente cair onde tem um número considerável né De cristais E também não tem muitos jogadores né Existem alguns power ups espalhados pelo mapa Esse verdinho aqui ó Ele aumenta 5% da minha velocidade de movimento Tem esse azul aqui também que é bem interessante ó Ele aumenta 100 de armadura Tem um que aumenta dano também Assim que eu encontrar eu mostro pra vocês Já já eu mostro o baú galera Deixa eu só pegar esse power up primeiro Ih caraca, vou ter que acelerar, tá vindo um cara ali Vou chegar no cristal antes dele Ó, já tá dando tiro ali ó, acho que ele me viu Vai, vai, vai Cadê ele, cadê ele Tá, peguei o cristal Aquele aqui ó Vamos testar esse gatilho agora Eita caramba Ó, a mira sobe bastante Mas o interessante de você usar o gatilho É que você consegue né É, acertar a mira Melhor Sem precisar parar de atirar nem nada Isso é uma coisa muito legal Outra coisa interessante Não sei se vocês repararam O cara renasceu ali ó Tá vendo Deixa eu matar ele É, essa mira aqui não é muito boa Pra trocar de longe Eu acho que eu vou tentar Eu vou rushar nele mano Vem quietinho por aqui ó Ó, ele tá ali Se ele me viu Ele vai esperar que eu vá por trás Então eu vou por aqui ó E aí ó Vral Eita caramba Boa moleque Consegui Aqui ó Ele tinha o power up do vermelho né Que aumenta o dano Então eu consegui pegar isso E os cristais dele Além desses power ups galera Também tem as loot boxes né Que são essas caixas aqui ó Onde você vai pegar loot Como coisas pra recuperar vida E tudo mais Sobre os cristais galera Uma informação importante É que dá pra você observar A contagem de cristais Do player que tá na frente Se vocês olharem ali ó Lá do esquerdo superior Vocês vão ver que tem um player Chamado grego Que tá com 370 cristais E eu tô com 250 Opa o carinha aqui Toma Vai tomar nas costas Foi moleque Gatilho tá nervoso filho Não tem como escapar não Agora eu vou catar mais uns cristais Aqui né Ver se eu encosto aí nesse tal de grego Ó Tem mais um power upzinho De ataque aqui na frente Falando nisso né Eu vou mostrar pra vocês Como é que isso funciona Ó Clicando aqui galera Vocês conseguem ver Tá vendo A lista né E como vai evoluindo É tipo uma runa né E aí quando você pega tudo ó Fica parecendo que tá cheio Opa outro cara aqui Caraca mano Tá surgindo gente aqui Igual o Sei lá Ó e se eu não me engano Tem outro cara na frente ó Pera aí Ah lá É outro cara mesmo Nossa Headshot mano O gatilho tá nervoso Filhote Claro que de começo A gente sabe que a gente Pega uns botizinhos né Galera Isso aí a gente sabe Achei você O miserável tava escondido Atirando em mim velho Agora ele vai tomar Toma Caraca muito longe Eu tenho que arrumar uma mira melhor Ah desgraça Caraca ele tá com granada aqui velho O miserável Oh caramba Eu não sabia que dava pra fazer isso Ele explodiu meu escudo velho Ah mano agora ele toma Ih deu ruim na trocação Sai 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 Caraca moleque Mano vai ser uma moda ruchadão Se ele não vier Tomara que dê tempo mano Deu encher minha vida Ali ó Caraca ele tava tocando mais granada velho Que safado esse cara Esse aí não é bot não hein Nossa Que lapada que ele tomou também Eu acho que não era bot não velho Maluco esperto na granada velho Tá doido Ó galera No mapa aparecem também ó Alguns bosses cara Pra gente matar É Tem bosses que pode dar cristal E tem uns que dão umas armas bem interessantes Deixa eu ver qual é esse aqui Esse aqui é o da bazuca velho Caraca ele já me viu Já me viu mano É miserável Toma granadinha aí Toma Pô a granada ricocheteou nele velho Não estoura de primeira não Vamos dar patada e fácil Esse açougueiro aí ó Beleza Ah moleque Vou pegar a bazuquinha Ele deu cristal E deu a bazuca também Quantos cristal que ele vai dar Caraca Deu bastante mano Olha o salto que eu dei aqui Eu acho que eu tô na frente velho Agora eu gostei pô O que eu não gostei É que tem um safado atirando em mim velho Cadê o cara Pera aí Ali ó Acho que eu achei ele Ah não Do lado Sai 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 Caracoles Toma Mano Essa voz que narra Quando tu mata os caras É muito da hora velho Papo reto E ó Queria falar nada não hein Mas dá uma olhada só Nos meus cristais galera Eu acho que eu vou ganhar Essa bagaça hein Tá aí ó Uma coisa que eu ainda não tinha Mostrado pra vocês São os veículos né galera Então Esse carro vermelho ali Dá pra gente pegar Tem cavalo também Que a gente consegue pegar Mas pera aí Que apareceu o dono do carro aqui mano Pera aí Foi E olha que interessante Ele deixou cair Itens roxos Ou seja Os itens do jogo Eles são diferenciados Por raridade né Cada raridade tem sua cor Tem os itens comuns Tem os roxinhos Tem os dourados E por aí vai Beleza Isso é uma coisa interessante E manos Acabei de ver uma formiguinha Lá embaixo velho Se eu tô de sniper Ele ia sofrer Rapaziada Com essa arma aqui Não vai dar não Ah não Pera aí Dá pra fazer uma parada Legal aqui ó Vamos testar a bazuca Ah mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Que eu acertei o cara Velho Que isso mano Eita Me viram Me viram Me viram Sai 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 Vai meu filho Corre que o cara tá brabo O cara fuzilou o barranco Velho Tá doida Mano Vou botar um escudo aqui Porque se ele investir em mim Aí nós troca daqui Ih mano Deu ruim Fiquei fora da safe É até bom Pra eu mostrar pra vocês Aqui ó O que acontece ó Aqui galera Quando você tá fora da safe zone Não tem nenhum gás Que te mata não Você pode ficar aqui tranquilo Exceto por um fato né Aqui fora da safe Começam a surgir monstros E eles vão te atacando Ó Dá só uma olhada Olha os monstros que estavam vindo atrás de mim Olha isso mano Nessa área comum Eles morrem Eles só ficam lá na área contaminada Mas É bem interessante vocês saberem disso Não existe nenhum gás Que vai matar você Você pode ficar lá parado de boa Só que vai começar a surgir monstros E eles vão correr atrás de você E eles são cada vez mais fortes E vão acabar te matando Então achei esse diferencial bem interessante Bom Como vocês já deveriam imaginar né Claro que nesse jogo A gente também tem o airdrop né Onde a gente vai pegar aí Melhores itens aí Que caem do céu E eu peguei uma arma dourada mano Acho que agora Concretizou mano Agora eu vou ganhar 960 cristais Arma dourada A safe vai fechar aqui Ih Deu ruim Agora tem que correr Porque nessa altura do campeonato Os bichos devem bater muito forte Ah mano Tem um cara ali Se ele estiver me vendo Ferrou Já Não vai dar tempo não Fiquei encurralado Entre o cara e os monstros Vou morrer mano Caraca Dei mole Nossa Perdi muito cristal Tá maluco A minha sorte É que eu ainda tinha Mais vida né Tenho mais duas vidas Tá vendo Esse Negocinho aqui De aterrissagem Ele conta né Quantas vidas você ainda tem Então eu posso voltar Eu posso ainda escolher Onde eu vou cair aqui Tá Eu botei pra cair Em cima de um cristal Que tinha ali E vamos ver no que que dá mano Ainda tenho mais uma vida Mas eu não pretendo morrer não Vamos lá Beleza Eu peguei um cristalzinho Olha o cara aqui ó Toma Beleza Já deitei um Ih mano Olha os caras ali na frente Igual formiga ó Um monte Ai caraca Boys Mano do céu Mano A sorte É que os caras Me ajudaram a matar ele Só que agora eles vão vir em mim Vai Botei logo meu filho Ah Qual foi velho Tomei costinha Caraca mano Acredito Eu tinha tudo pra ganhar esse jogo Mano Eu ainda tenho uma vida Ainda dá Ainda dá pra fazer uma graça ainda Cara Eu tenho uma vida Caraca Moleque Pô 350 cristais O cara tava com 960 Me droparam tudo Ó O bom que o cara que tá em primeiro Tá com 870 Dá pra pegar ele ainda Bora lá Aqui 1450 cristais Caraca Vai 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 Morre 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 Ah o cara tá com o invencível Tá de sacanagem Mata ele logo 1530 cristais O cara tá velho Mata ele mata ele Mata ele mata ele Mata ele Boa moleque Mano Já abriu a contagem regressiva Se ninguém conseguir tomar meus cristais Ó Em 25 segundos ali ó Tá vendo Eu vou ganhar mano É só eu ficar vivo Pela madrugada Vou até me esconder aqui Ih já me viro Já me viro Já me viro Sai 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 Cadê o cara Ali 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 Mano se eu matar ele já era Boa moleque 10 segundos velho É só ficar vivo Vai ressuscitar alguém aqui Mas é só eu não morrer velho É só eu não morrer Vamos lá 5 segundos pra vitória Cadê o cara Cadê o cara ali embaixo O cara nasceu ali embaixo hein Vai Boa galera Foi meio apertado Mas deu pra ganhar Mano Comenta aí o que vocês acharam do vídeo Link pra baixar o jogo vai estar na descrição Pra vocês acessarem o Gamepad também Vou ficando por aqui Quem não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Valeu Se inscreve no canal Se inscreve no canal